Larry Jr. é o rapper da Bay Area, ou seja, da Bahia de São Francisco, e ele possui a seleção de beats mais e mais de toda a costa oeste dos Estados Unidos. Ele pula normalmente em três tipos de beats. Nos beats do estilo Cardo, que tem uma pegada mais trippy, e o Wave, com uma pegada de trap. Nos beats de Boom Bap, no estilo do The Alchemist. E um tipo de beat que eu ainda não vi aqui na cena BR, que são playas, soul e disco music dos anos 80, popularizado pelo produtor Harry Fraud. E no vídeo de hoje nós vamos fazer esses três estilos de beat. Bora pro FL Studio. Começando pelo Cardo, a produção dele é repleta de sintetizadores da década de 70 e 80, e é muito comum ele usar pads pra fazer os acordes. Nesse caso, vamos usar esse VST da Roland, nesse preset aqui, que simula um sintetizador da própria Roland, o Júpiter 8, que foi lançado em 1981. Estamos na escala de Fá menor, e vamos seguir a progressão. 1, 5, 6, 4. Toda vez que vocês virem esses números romanos representando acordes, se ele for representado por uma letra maiúscula, o acorde é maior. Se for uma letra minúscula, o acorde é menor. No nosso caso, apenas o sexto grau é maior, e todos esses acordes são acordes com nona. Uma técnica muito interessante é utilizar camadas pra conseguir variação e textura. Então eu voltei pro Zenology, e eu adicionei esse outro preset aqui de Pad, que vai fazer as mesmas progressões dos acordes, e vai tocar sozinho durante o verso, e vai tocar como uma camada no refrão. A harmonia do nosso beat tá pronta, vamos seguir pra melodia. Um conceito básico, porém muito interessante pra fazer melodia, é o conceito de pergunta e resposta. Uma linha de melodia faz uma pergunta, e a outra responde. E o mais interessante é fazer isso separado por dois instrumentos. Podemos também utilizar os acordes pra acentuar uma melodia e arpegiar os acordes de uma forma crescente. Você não precisa se limitar apenas nas notas dos acordes, a gente pode fazer isso também seguindo as notas da escala. E é claro também que é interessante a gente fazer isso de maneira decrescente, no final da barra. Uma parte super importante pra fazer esse tipo de beat, é usar leads marcantes. E é muito comum a gente utilizar leads com a onda sal e com a onda square. Nesse caso, vamos usar uma sal wave do Purit, que vai tocar durante quatro barras, um compasso, e depois a gente vai subir ela uma oitava, pra não ficar muito repetitivo. E é muito interessante também a gente prestar atenção nessas notas que atropelam umas às outras, pra gente fazer esse estilo glide, esse portamento, que é tipo um slide de uma nota até a outra. O baseline é o que mais me atrai nesse tipo de beat, e é lógico que a gente vai usar um synth de bass sintetizado, só que dessa vez vamos utilizar um timbre do meu kit Magma, que é um kit criado inteiro por mim, que você pode simplesmente arrastar pro seu projeto e começar a usar. Ele possui mais de 50 timbres de one shot de instrumentos, incluindo o bass que eu vou usar aqui nessa track, mais de 13 melodias, separadas por instrumento de áudio e midis também, tudo isso mais 25 progressões de acordes pra você usar no seu VST favorito, é só arrastar pro projeto e começar a usar. Você pode garantir esse kit hoje com 25% de desconto, utilizando o código IOSO25, e ele é válido pra qualquer kit do meu site, é o primeiro link na descrição. O mais importante pra gente fazer esse tipo de bass, é a gente notear ele de forma plucada, com notas pequenas, sem segurar muito a nota. No único momento que a gente vai segurar ela é aqui no final, pra gente conseguir aquele efeito de glide ou portamento. Bom, vamos seguir pra bateria. O hi-hat ele lembra bastante o trap, porque ele tem essas travadas, esses stutters. Porém o BPM é bem mais lento, é 92 BPM. E a gente também usa o clap no 2, e ele tem bastante reverb. Bom, e esse é o nosso primeiro beat. Se liga no resultado final. Caralho, você se b*** aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pro segundo beat, de boom bap no estilo do The Alchemist. Vamos criar um sample, sampleando outras coisas, pra gente samplear o nosso próprio sample e fazer um beat a partir disso. Ficou confuso, né? Mas você vai entender. Eu queria samplear um negócio mais suave, mais tranquilo, tipo um jazz, que não tem uma bateria muito presente. Então eu escolhi esse vídeo aqui, que é um medley de clássicos do jazz. Fiz o download da música, joguei no fader.com, separei por instrumentos, e eu peguei só a bateria, esses jazz brushes, que são esses pincéis que eles tocam na caixa pra dar o ritmo. E junto com eles eu coloquei esse ridezinho aqui pra complementar. Bom, a harmonia de jazz é uma arte à parte. Eu tô muito longe de ser minimamente bom, mas eu tô bem orgulhoso com essa progressão que eu fiz aqui. Bom, nesse trecho aqui que vocês estão vendo, a gente mudou a escala da música quatro vezes, uma vez a cada quatro acordes. Os primeiros quatro acordes estão em dó maior, depois em mi bemol maior, depois em lá bemol maior, finalizando com fá sustenido maior. E depois ele repete. Estamos seguindo a progressão 2, 5, 1 em todas elas. E esse acorde aqui específico, estamos substituindo a dominante por uma outra dominante que está a três tons de distância dela, ou seja, o seu trítono. E eu não vou estender muito nisso, porque dá pra fazer um vídeo todo sobre isso. São duas notas que cortam a escala exatamente no meio. E se você tocar elas juntas, cria uma dissonância muito forte, que implora pra ser resolvida pelo primeiro grau. Esse é um movimento muito comum no jazz e na música clássica, porém, pela sua dissonância, na Idade Média, ele era conhecido como o acorde pra invocar o capítulo. Bom, enfim, só uma curiosidade pra vocês. E a nossa progressão ficou mais ou menos assim. E a nossa progressão ficou mais ou menos assim. Pra melodia, vocês vão me julgar, porque eu resolvi usar loops. Mas eu tô nem aí, porque eu queria um som autêntico de metais, clarinetes, axofones e trompetes. E era muito difícil conseguir essa autenticidade com VSTs. E outra coisa, lembra que a nossa progressão muda de escala? Os loops precisam acompanhar essa mudança de tonalidade da música. E eu só consegui isso pensando nas escalas relativas. Escalas relativas são escalas que compartilham da mesma nota, porém, elas mudam as posições de cada nota no campo harmônico. Por exemplo, Dó maior é a relativa de Lá menor. Elas possuem as mesmas notas. Ré maior é a relativa de Si menor. Elas também compartilham as mesmas notas. E sempre, a sexta posição de uma escala maior vai ser a sua relativa menor. E a terceira posição de uma escala menor vai ser a sua relativa maior. Ou você pode usar essa tabela aqui que eu deixei na tela. Assim você pode consultar qual é a relativa uma da outra. Bom, dito isso, esse aqui é o nosso sample finalizado. E aí Bom, a parte mais difícil já está feita. Vamos abrir um projeto novo. Arrastar o sample. Eu aumentei o BPM pó 89. O antigo era 63. Bom, eu cortei o sample com o Fruit Slicer de uma maneira para a gente deixar uns espaços vazios, para a gente conseguir um bounce legal. E acabei descendo seis semitons. Bom, e para ficar bem hip hop, eu coloquei um drum break. Bom, e para finalizar, eu adicionei um bass line. FX, vocal chops. E fiz uma automação no gross beat para ser a nossa introdução. E o nosso segundo beat está pronto. Se liga. Caralhos, esse beat aí. Caralhos, esse beat aí. Tchau, tchau. Vamos para o nosso terceiro beat dos anos 80. Esse é o tipo de beat que eu não vi nenhum BR fazendo ainda. Se você conhecia alguém que fez, deixa aí embaixo para eu ver. Vamos criar um sample de novo, só que a gente vai pegar todas as referências daquela época. Como sempre, vamos começar pelos acordes. Dessa vez, estamos em dó sustenido menor e a gente vai seguir a progressão. 1, 4, sétimo grau de minuto e depois 1, 4, 5. Bom, essa progressão a gente também usa uma técnica chamada de empréstimo modal, aonde esse sétimo grau de minuto faz parte de outra escala, assim como o quinto grau da segunda parte. Eu vou tocar para vocês o acorde sem fazer empréstimo modal nenhum, para vocês verem como fica sem graça a produção. E logo em seguida eu vou tocar a progressão definitiva com os empréstimos. Bom, você viu como essas técnicas fazem diferença na produção musical? Transforma algo básico em algo mais trabalhado, com pensamento, com personalidade. Fica bem legal. Bom, lembrando que no meu kit Magma tem acordes desses tipos também, usando todas essas técnicas. Primeiro link na descrição. Agora, voltando para o nosso querido sintetizador, o Júpiter 8, emulado pelo Zenology. Vamos utilizar esse bass clássico, seguindo a nota dos acordes. Bom, seguindo nessa pegada clássica, vamos utilizar essa flauta e vamos fazer uma linha parecida com mais string. Não chega a ser um layer, mas elas compartilham todas as notas em comum. Se liga. Bom, para acentuar a nossa melodia, eu peguei esse timbre de Bell, fazendo uma descida super simples. E uma camada de pé de atmosfera, que vai acompanhar juntos os acordes com a função só de preencher. Para bateria, a gente precisa de um kit bem anos 80. E uma característica dos anos 80 é que eles tacavam reverb em tudo, até na bateria. Se liga. Bom, e para finalizar o nosso sample com chave de ouro, eu peguei uma capela, cortei apenas o refrão e coloquei no nosso sample. Porém, eu não quero que ela roube a cena do artista. Eu quis deixar bastante espaço para o Larry. Quem sabe ele pular no meu beat, né? Então, eu usei esses efeitos aqui. Bom, aqui nesse plugin, a gente subiu uma oitava inteira e a gente mudou aqui no Formant. Que ele tem um algoritmo que ele consegue aumentar o beat sem mudar a nota. Coloquei um reverb aqui, o Luxeverb, que é um plugin novo do FL Studio nativo. E eu coloquei esse equalizador aqui no band de pés, cortando o grave, cortando o agudo, deixando bastante espaço para o artista. E esse é o nosso beat completo. Se liga como ficou. Caralho, esse beat aí. E aí 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 E foram esses 3 beats que eu fiz baseado no estilo do Larry Junious. Se você gostou, já se inscreve no canal, já deixa o like e não esquece de conferir o meu kit Magma, que é o primeiro link na descrição.